É isso aí pessoal, galera bacana, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo estamos mostrando para vocês um pouquinho do que se pode fazer com o AKS, detector de ouro de longo alcance. Estamos aqui com esse vídeo e queremos mostrar para vocês, aqui é um detector AKS, três antenas, esse aqui é com três antenas, um excelente detector, novinho em folha, está aí, agora a gente acabou de carregar a bateria dele, aqui está o transmissor, aguenta mais de 20 horas de busca, certo, aguenta mais de 20 horas de busca, certo pessoal, temos aqui o carregador, carrega na bateria, carrega na luz, recarrega a bateria, liga na luz, 110, 220, 240 volts, como você tiver. Aqui temos as antenas, as três antenas do aparelho, aqui está o detector AKS, como você pode ver aqui, aqui você pode programar ele para cobre, que é copper, silver, que é prata, gold, que é ouro, e aqui diam, está escrito diam, que é diamante, tá pessoal? E aqui nós temos o scanner, que é esse último LED aqui, bem próximo da minha unha, meu dedo aqui, é o scanner, é o sensor, o scanner mostra como o sensor trabalha, certo? E aqui temos a chave da maleta do nosso detector AKS, você pode usar essa chave para chavear a maleta, muito bacana, muito bonitinha, tudo caprichado, né? Agora eu vou fechar essa parte, você vê a maleta toda em alumínio, muito bonita. Não é só bonita, né pessoal? Isso aqui é coisa boa mesmo, né? O detector AKS, maletinha toda cromada aqui, toda em alumínio, todo em alumínio com inox, né? Muito bacana, muito bonita. E nós temos aí também para vender esses detectores AKS. Agora nós vamos colocar aqui nele as antenas, tá? Vamos apoiar aqui na maleta, vamos colocar estas antenas para nós poder fazer alguns testes, mesmo aqui dentro do salão, né pessoal? Porque esse detector aqui, ele tem a capacidade de localizar o ouro enterrado principalmente, certo? Como eu digo para vocês aí pessoal, principalmente ouro enterrado. Mas, se tiver ouro fora da terra, este aparelho também é possível ele detectar. Mas eu sempre digo gente, o ouro que está fora da terra não contém energia. Você não vai encontrar energia no ouro, na prata que está fora da terra. Mas aquele que está enterrado, neste sim, você vai encontrar energia. O ouro e prata que estão dentro da terra há muito tempo, contém energia. Tudo bem? Então agora pessoal, nós vamos ligar o nosso detector AKS. Vocês veem que o aparelho já está ligado lá? Quando liga, dá um bip, olha aqui. Escuta aí. Vou ligar para vocês verem. Vai dar um bipzinho. Ó, eu vou ligar. Dá um pequeno bip, escuta aí. Certo? E agora, se eu encostar na chave dele ali, ele já vai dar um bip, olha aqui ó. Se eu encostar na maleta, também vai dar. Não precisa encostar, basta aproximar. É uma espécie de um pinpointer. Se você encostar numa pedra, esse bico aqui, numa pedra que tenha ouro dentro, vai apitar. Se estiver próximo, vai apitar. Certo? Então aqui pessoal, agora, o aparelho está programado aqui para nada. Programado para nada. Está apenas ligado, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui. Trocar para... Vamos ver para o que eu vou trocar. Gold, ouro. Aqui ó, esse botão aqui é ouro. Certo? Vou apertar. Tá? Eu vou apertar de volta ao outro. O BCR quando apertar em Gold, vai acender lá em cima. Olha lá. É só apertar aqui, que automaticamente ele acende lá. Agora eu vou trocar. O BCR vai trocar nos dois, vocês podem ver. Trocou. Certo? Trocou para Copper, que é cobre, né? Então vamos deixar em cobre, porque aqui dentro da oficina tem muito cobre. Então vamos ver se consigo localizar algum cobre. Certo? Tem motores aqui, eu acredito que vai detectar algum deles. E aqui está pertinho do transmissor. Certo? E eu vou trocar, vou carregar esse transmissor junto, porque o certo é ele estar próximo do aparelho, né? O certo desse transmissor é ele estar perto do aparelho. Então você tem a opção de pendurar na cintura aqui, ó. Tem um gatilho aqui do lado. Você pendura na cintura e vai procurar. Mas eu sempre explico para vocês, pessoal, o seguinte. Quando você vai fazer uma procura, este aparelho, mesmo sendo um aparelho super eletrônico, biônico, muito bom, mesmo assim você precisa aproximar ele do chão, da terra, para descarregar, porque você tocou no aparelho, tocou na antena, depois você tem esse cabo aqui, ó. Esse cabo é coberto, tá? Você não pode tocar nesse cabo. Tem que tocar só na parte da espuma aqui, pessoal. Só na espuma. Então eu vou colocar aqui próximo do chão para descarregar esse aparelho. Observe. Aproxima da terra para desmagnetizar o aparelho. Tudo bem? Então ele está desmagnetizado. Vou aproximar desse carrinho aqui, ó. Ele dá o bip. Ele está desmagnetizado. Agora sim, vamos ver se ele vai apontar para algum lado aqui. Porque aqui tem ouro, tá, pessoal? Tem um quintal aqui do lado que tem ouro. Então vamos ver se o aparelho vai apontar talvez, se realmente ele está disposto a detectar neste momento, nós vamos ter algum movimento aqui. Ele vai girar para algum lado, tá? Eu sugiro que se ele sabe onde está o ouro, ele tem duas direções para apontar aqui. O lado de um pinheiro grande que tem ali para frente e também o meu lado direito aqui, para o lado que ele está indo agora. Aqui tem o terreno de um vizinho que a gente sabe que tem ouro, mas só que o vizinho não sabe. Nós sabemos porque sempre trabalhamos com aparelho de detecção e os aparelhos mostram. Usamos muitos aparelhos aqui. O aparelho da Mini Ouro mostrou que tem ouro ali e também um outro AKS. E esse aqui não está diferente. Olha aí, aponta na mesma direção para mostrar que tem alguma coisa. agora já apontou. Então, quando apontou, nós vamos fazer o seguinte, vamos abaixar próximo da terra de novo. Vamos deixar para ele desmagnetizar um pouquinho. Tá? Assim. Só um pouquinho. Beleza. Agora pode levantar. Vamos ver se vai voltar para cá ou se vai em direção daquele pinheiro que eu falei para vocês. Ele está procurando. quando isso acontece que ele fica parado você fica em dúvida. Então, você caminha um pouquinho aponta para o chão quase encosta no chão e levanta o aparelho de novo. Olha aí. para o meu lado direito é onde eu falei. Ali temos alguma coisa enterrada, pessoal. Mas nós não podemos mexer. Porque está na terra de um vizinho. Vou mostrar para vocês. Eu não consigo. Aqui é um muro que é bem alto, né? Mas a gente sabe que antes de fazer o muro antes de ter esse muro aqui, pessoal, a gente já sabia que tinha ouro ali. Mas não podemos mexer. Tudo bem? Então, aqui, galera. agora a gente vai colocar em prata, silver. Ah, eu desliguei o aparelho. Vamos ter que trocar aqui, ó. Vamos voltar para o gold para confirmar esse trabalho aí. Certo? Vamos voltar para o gold. Gold. O problema, pessoal, é que aqui o aparelho nós temos aqui cobre enterrado e temos ouro aqui do lado. Aqui ele está apontando para o lado do terreno. Que a gente falou que nesse terreno aqui tem ouro, pessoal. É complicado porque cidade, né? Vizinho do lado você está cercado de todo mundo. Olha aí. Ele balança para lá e fica ali, ó. É a direção que a gente já falou para vocês que temos alguma coisa. Esse aparelho rosa ele é muito bom, pessoal. Muito bom. Voltou para o lado do muro para o lado direito aqui nessa direção e agora eu vou colocar em copper observe. Vou apertar lá no aparelho ele vai trocar automático. Já trocou. Vamos abrir as antenas um pouquinho. Aqui é a direção do cobre, pessoal. Ele está na direção do cobre e ele está em copper cobre e aqui ele está mostrando vou descer um pouquinho para baixo esse cobre aqui está enterrado há muito tempo pessoal não vou poder ficar aqui porque está garoando e eu não quero molhar esse aparelho então vamos para cá para dentro da loja aqui tem muito cobre só que aqui tem muito cobre tem muito aparelho muito motor muita coisa com cobre e ele já começa a girar comecei a chegar aqui, ó olha aqui dá para ver eu vou abaixar ele para ele parar vou apontar para o chão para desmagnetizar vou experimentar a levantar o aparelho aqui como é que ele vai nos dar agora está girando em cima de cobre então você vai perguntar você está mexendo com a mão vocês tem que olhar a minha mão para ver se eu estou mexendo com a mão está super firme agora eu vou mostrar para vocês uma coisa olha aqui o que tem embaixo uma velha centrífuga mas ela tem um motor de cobre o motor dela é de cobre agora eu vou entrar aqui para dentro vamos ver estamos em cobre esse é muito bom galera muito maravilhoso vamos ver aqui eu tenho muito cobre vamos ver se ele vai ficar girando por aqui ou se ele vai ficar parado vamos observar o aparelho não temos que ter pressa o sensor fica trabalhando ele está procurando ele está procurando para algum lado para lá para cá já começou olha olha ali pessoal olha o que tem aqui um motor uma bomba de água certo motor elétrico uma bomba de água isso é cobre agora vou andar mais vou andar mais eu tenho mais cobre aqui dentro a minha mão está parada pessoal eu não estou movendo a mão e olha aqui peças eletrônicas placa com cobre e ele está girando motorzinhos aqui motor de microondas tudo com cobre ali embaixo muito motor de cobre motor de máquina rolo de cobre aqui uma lata com cobre enrolado eu quero dizer para vocês que esse aparelho funciona realmente só que agora eu vou trocar agora eu vou colocar em silver que é prata já mudou aqui para prata eu tenho muito pouca prata por aqui só alumínios eu não sei se alumínio ele pega com prata ou não o que eu tenho de prata aqui é só minha aliança pessoal e ele fica balançando balançando agora começou a girar um pouquinho procurou eu tenho muito pouca prata é pessoal está aqui a minha mão está segurando a aliança e a câmera ele está apontando para a minha pode ser para a minha aliança vou tirar ela vou tirar a aliança e vou colocar essa aliança aqui no meio dessa em cima dessa caixinha aqui vamos ver agora eu vou vir para cá ele está apontando para a minha aliança olha ali está está lá próximo aquele negócio amarelo e azul vou ficar parado aqui ver se ele continua apontando para a aliança ele está apontando para a aliança eu vou chegar próximo ver se faz algum movimento se gira parece estou chegando em cima da aliança está em cima da aliança está em cima da aliança está em cima da aliança é gira em cima da aliança olha a aliança é bem pequena ela tem dois filetinhos bem fininhos de ouro e o resto é prata agora eu vou colocar em gold para ver se ele vai se ele vai girar em cima da aliança eu estou achando engraçado mas que está girando está né vamos ver se gira ela tem dois filetinhos de ouro mas é muito pequenininho mas parece que gira também parou começou a girar para o outro lado parece que gira está girando em cima da aliança para prata gira para um lado para ouro está girando para outro vai de volta vai de volta é pessoal segundo o que eu sei o objeto muito pequeno ele gira devagar o objeto forte gera mais energia e gira mais rápido mas está girando em cima dessa aliança ela tem um filetinho dois filetinhos de prata aliás de ouro e o restante dela é de prata então até aqui pessoal aprovado o nosso AKS eu vou desligar até aqui aprovado o AKS me parece ser muito bom mas o que eu quero fazer para mostrar para vocês é um vídeo com esse AKS lá na montanha lá na serra eu tenho alguns lugares para fazer vídeo e a gente vai fazer vídeo na serra próximo às nossas chacras nas montanhas então a gente vai fazer vídeo para lá e vamos apresentar para vocês o melhor vídeo com o AKS tá ok quero fazer vídeo na montanha onde eu possa mostrar para vocês claramente que o detector AKS é um detector muito bom até aqui eu posso dizer para vocês que vale a pena sim que o AKS é bom e que não está enganando a gente e que eu não me arrependi de comprar certo pessoal se vocês interessarem por ele o detector dos AKS também com certos de detectores fale comigo vou deixar na descrição aí do meu whatsapp o número do whatsapp vou deixar na descrição do vídeo vocês entrem em contato aí e fala com a gente para nós poder resolver essas questões se vocês precisam consertar detector de metais a gente conserte detectores de todas as marcas tá pessoal e alguns a gente aumenta a profundidade da bobina para entrar mais fundo na tela tá ok muito obrigado até o próximo vídeo galera tchau